Oi amiga, hoje nesse vídeo vou mostrar essa nova criação desse cachorro Pitbull em amigurumi, muitas meninas me pedindo para fazer e hoje eu vou mostrar para vocês. Você pode estar fazendo ele como chaveiro, fazendo só a cabeça ou fazendo o corpo inteiro, tem gente que gosta desse tamanho de chaveiro. Se você gostou desse Pitbull, peço que se inscreva no canal, deixe o seu like, ative o sininho, toda semana eu estou postando alguma coisa nova aqui, tenho certeza que você vai gostar. Compartilha com as amigas, né? Vamos espalhar fofurinha, quanto mais pessoas conhecem o amigurumi, mais famoso ele fica e muitas pessoas desejam fazer ele, então compartilha aí. E comenta se você gostou desse Pitbull, esse cachorro em amigurumi. Vou deixar um vídeo rápido aqui mostrando como ele ficou de corpo inteiro, como eu fiz as perninhas, o corpinho, aí vocês vão poder ver nesse vídeo, eu vou estar mostrando bem rapidinho para vocês. E aí, comenta para mim se você quer aprender a fazer essa fofura. Coloca aí para mim nos comentários, eu quero. Aí eu preparo a aula para vocês. Quero agradecer a você, minha amiga, que sempre me acompanha, fica comigo em todas as aulas, né? Muito obrigada pelos comentários, né? Obrigada pelo like aí que vocês deixam. Muito agradecida. Beijo e até a próxima!